Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos às manchetes, depois eu vou explicar o porquê. Bom, mas antes, deixa eu consultar alguma coisinha, Pedro Paulo, município do Rio não paga o 13º de todos os servidores até o fim do ano. Essa notícia está colocando os servidores para almoçar a pedra. FBI investiga explosão em Nashville, nos Estados Unidos. A polícia acredita que foi um ato intencional. Vazamento desde a bairro do Rio, Nova Iguaçu e Ceopédica sem água neste Natal. Homem que matou juíza na barra de Tijuca se diz tomar remédio, ou melhor, diz tomar remédios controlados. A Secretaria da Saúde de São Paulo afirma não esperar 90% de eficácia da vacina Coronavac. Parece que a eficácia da vacina em São Paulo está lá embaixo. Bolsonaro chama a Dória de calveia apertada e não se responsabiliza por efeitos colaterais de vacinas. Seis ônibus do BRT são incendiados na cidade universitária. Pesquisa indica que a rejeição à vacina chega a 28% e é maior entre bolsonaristas. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Jorge Jesus compara fracasso do Benfica com a eliminação com o Flamengo. Não foi fácil. Mesmo com nova presidência, o Botafogo mantém a estrutura do futebol até fevereiro. Gabriel Jesus do Mante de Suessi testa positivo para o Rio de 19. Com passagem pelos quatro grandes do Rio, Abel Braga não deve seguir no item em 2021. De saída do Vasco, Martim Benítez passa Natal com o Réio Marcano e Gustavo Torres. São Paulo perde chances incríveis e Grêmio sai na frente na SEMI da Copa do Brasil. Casa Grande repudia Caso Gerson. Ninguém fala! Não, é Casa Grande. Ninguém fala! Cala a boca, bro! São Paulo perde chances. Grêmio vence com 1 a 0 e abre vantagem na SEMI. Copa do Brasil. América empata com o Palmeiras e fica uma vitória da final. Na coluna Gaza, Nego do Bael fala do seu Natal após o fim do noivado. Como diz a cantora Kátia, não está sendo fácil. Libe Ribeiro fica noivo de Yabo e Han. Palhaçada, diz Anitta sobre críticas do diretor do clipe Motopurgo. Eliana revela terapia com uma sexóloga depois de comportamento infantil. Jojo Toddynho compra casa em condomínio na Taquara. Mais uma convidada da festa de Carlinhos Maia. Influenciadora da carro de presente. Reação do pai emociona seguidores. Fernanda Gentil testa positivo para Covil de 19. Mais 47 pessoas estão com Covil de 19 após o Natal da Vila de Carlinhos Maia. Simone comemora 25 anos do Então é Natal com live. Então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Cláudia Raia conta como pegou Covil de 19 no encontro apresentado pela Patrícia Correta, que está cobrindo a licença médica de Fátima Bernardes. É porque a Fátima foi tratar de um câncer. Na coluna no Whatsapp, Coca-Cola que testa positivo com a Covil de 19 mostra como testes são falsos. E ainda... Papa Francisco vai renunciar após o Natal de 2020, diz biógrafo. E ainda... Vacina contra a Covil de 19 é vendida por Camilosa e Madureira no Rio. No destaque bizarro, o panda mais velho do mundo encativeia e morre aos 38 anos deixando 153 descendentes. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. A manco é parceria, além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a manco, né, seu Túlio, é golaço. Golaço? Júlio Maravilha, chega ao estilo e um gol! Mais uma na minha conta. A manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco! Amanco, Amanco! Mais uma na conta. Boa, seu Túlio. E agora com vocês, o hit da virada Já pensou sua vida mudar, tudo melhorar, sua sorte virar Já pensou? Milhões de sorrisos com nossos amigos Milhões de motivos, pode afastar sua felicidade virar, virar Ano novo, vida nova, tá na hora de comemorar Eu tô, eu tô, eu tô, na mega, mega, mega da virada Eu tô, eu tô, na mega, mega, mega da virada Eu tô, eu tô, na mega, mega, mega da virada Eu tô ligado na mega, mega, mega da virada E você? Prêmio estimado em 300 milhões de reais e não acumula Já pensou? A Porsche Chegou o Pix, o jeito mais fácil de receber, pagar e transferir dinheiro Com Pix é Rapidix, cai na conta em segundos Com Pix é Facilix, é aceito de qualquer banco pra qualquer banco Com Pix é Tranquilix, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana Agora é Pix, fácil, rápido e seguro Experimente! É o Banco Central gerando mais valor para os brasileiros Banco Central, Governo Federal Você esqueceu um Não esqueci não Neste Natal, celebre com quem esteve junto com você Pro que der e vier Embeleze Sempre linda, sempre eu, Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano, quem curte Resultado na hora Novex, superfood Tô com Novex, feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito, sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí? É, você mesmo Que está Me assistindo Já deu seu like Bem gostoso? Não, cara Dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer ainda mais E fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho? Blim 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 Ó Ativa o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Pra vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias Por favor Na cluna dos servidores Para a nossa vedra Pedro Paulo Município do Rio Não pago o décimo terceiro De todos os servidores Até o fim do ano A situação do município É extrema E a prefeitura Se vê obrigada A priorizar despesas O quadro financeiro Do município do Rio de Janeiro É gravíssimo Segundo o futuro Secretário de Fazenda Do governo Paz Pedro Paulo A situação É tão extrema Que a prefeitura Se vê obrigada A priorizar despesas E por isso Nove adinhos O suficiente Para quitar o décimo terceiro Salário De todo o funcionalismo Ainda este ano Se pagar o restante Dos servidores Que ganham mais de 3 mil reais Vai desligar A imodiálise Vão faltar recursos Para o terro dos hospitais Existe um dilema Neste momento E eles Atual governo Estão escolhendo Que se salva Nestes últimos dias De 2020 Neste período De transição Ele tem acompanhado De perto Os trabalhos Da equipe fazendária Também participou Da primeira reunião Que o prefeito interino Jorge Felipe Ludem Teve na terça-feira Com a atual Chefa da fazenda Rosemary Macedo E a equipe do Tesouro A conversa Só reforçou A situação alarmante Do caixa da cidade Riscos na saúde E para folhas De dezembro A conta deles Para manter O funcionamento Dos hospitais E unidades de saúde É em torno De 23 milhões De reais Porque há fornecedores Pressionando As dívidas São tão grandes Que eles estão ameaçando Para usar serviços básicos Relatou o futuro De titular da fazenda Pedro Paulo Ressaltou Ainda que a prefeitura Puder ter dificuldades Para pagar os vencimentos De dezembro No início de janeiro Se não tiver Na conta da prefeitura No dia 31 Entre 250 milhões E 300 milhões De reais Nós não teremos condição De pagar o salário De dezembro No quinto dia útil Com isso O governo contará Com a entrada de receita Proveniente do ISS Até o quarto dia útil De janeiro Se não houvesse recurso Não haverá como pagar Uma folha De quase 900 milhões De reais FBI investiga FBI investiga Explosão em Nashville Nos Estados Unidos Polícia acredita Que foi um ato Intencional FBI investiga Uma explosão Que ocorreu Nesta sexta-feira No centro de Nashville Três pessoas Ficaram feridas Nenhuma em estado grave Autoridades acreditam Que foi um ato Intencional Uma autocaravana Explodiu Na madrugada Desta sexta-feira Dia de Natal Em Nashville No estado Tem em si As autoridades Acreditam Que se tratou De um ato Intencional Quer dizer Na verdade A autocaravana Na verdade É um trailer É um trailer Que o jornal Observador É um jornal português Tá gente A explosão Aconteceu Às seis e meia Da manhã No horário local Sendo Nove e meia Da manhã No horário de Brasília Segundo a CNN Dom Aaron Porta-voz Da polícia local Disse Ou melhor Disse Numa conferência De imprensa Que as autoridades Deslocaram Para o centro Da cidade Após Um relato De que Teram sido Ouvidos tiros Quando a polícia Chegou ao local Não encontrou Distúrbios Mas Um veículo suspeito Tendo contactado Uma unidade De dispositivos Perigosos Quando esta Se deslocava Para o local Se deu Uma explosão Significativa Acreditamos Que a explosão Foi um ato Intencional Disse o responsável Três pessoas São transportadas Para o hospital Mas nenhum Está em estado grave A força da explosão Derrubou um agente E causou perda auditiva A outro O incidente Está agora Sendo investigado Tanto pela polícia local Como pelo FBI A zona envolvente Ao local Da explosão Foi evacuada Enquanto as autoridades Procedem A investigação O presidente Da câmara De Nashville John Cooper Disse que Olhando para O local Do incidente Parecia que Uma bomba Tinha explodido Como posso dizer Deixa eu procurar Aqui Várias vitrines De lojas Ficaram destruídas Com o impacto Da explosão Segundo Don Aaron Causou danos Significativos As infraestruturas Da Second Avenue Uma testemunha No local Buck McCoy Diz a CNN Que a explosão Aconteceu Em frente A sua casa Cujas janelas Ficaram destruídas Tudo na rua Estava ardendo Relatou Acrescentando Que três carros Fomos atingidos Pelas chamas A polícia Lhe pediu Para que Se afastasse O mais Que pudesse Do local Contou ainda A estação A estação De TV A emissão De TV Vazamento Deixa bairros Do Rio Nova Iguaçu Seropédica Sem Água Neste Natal CEDAI Informou Que manutenção De emergência De tubulação Deve ser concluída Até a noite De desta Sexta-feira Vários bairros Das zonas Norte Oeste Centro do Rio E nos municípios De Nova Iguaçu Seropédica Da Baixada Fluminense Sofreram redução No abastecimento De água Em pleno dia De Natal O motivo Segundo a CEDAI É um reparo Emergencial De vazamento Em tubulação De água Enceropédica Na altura Do quilômetro 46 A previsão É que o serviço Seja concluído Em até 12 horas Ou seja Por volta Das 8 horas Da noite Desta sexta-feira Vem cima Provavelmente Deve ter sido Concertado Não sei Para quem Deve estar Assistindo No sábado Ou no domingo Ou num dia posterior Durante o reparo O abastecimento Ficava parcialmente Reduzido Em Seropédica Parte de Nova Iguaçu E no Rio de Janeiro Nos lares do Azão Oeste Com exceção De Jacarepa Guabada Tijuca Recreio Engenho da Rainha Del Castilho Rianópolis Oncesso Parte do Governador Parte do Centro Leopoldina Caju Rocha Benfica Riachuelo Sampaio São Francisco Xavier Triagem E Manguinhos A companhia de abastecimento De água Informou Que a tubulação Entrará em carga Assim que a manutenção For concluída Moradores de imóveis Que dispõem De sistema De reserva Caixas d'água Ou cisterna Não devem sofrer Desabastecimento Clientes da CEDAI Podem solicitar O evio de caminhão-pipa Pelo telefone 0800-282-1195 Ao longo de um mês Moradores do Rio E da Baixada Sofreram com as torneiras secas Devido ao defeito Em um motor Da elevatória Do Lameirão A peça chegou ao Rio Na semana passada Já foi instalada Segundo a CEDAI Todos os consumidores Que estavam sendo afetados Pelo problema da elevatória Tiveram abastecimento Normalizado No dia 23 de dezembro Homem que matou Juíza Na Barra da Tijuca Diz tomar remédios Controlados Guarda Municipal Participou da ocorrência E alegou Que o assassinato Ou melhor Que o assassino Não demonstrou Qualquer tipo de arrependimento Paulo José Arronenzi De 52 anos O homem que matou Sua ex-companheira Afacaso Na frente das filhas Nesta quinta-feira Na Barra da Tijuca Na zona oeste da cidade Informou A Adalito Moraes Um guarda municipal Que esteve na ocorrência Que fazia uso De remédios controlados Além de participar De sessões de terapia Em entrevista Ao jornal o dia O agente Diz que O assassino Não demonstrou Qualquer tipo de arrependimento Fomos até o local E a vítima Já estava inconsciente E sangrando muito Em vários lugares Ele Paulo Não reagiu à prisão E também não demonstrou Qualquer tipo de arrependimento Com ele Havia uma mochila Onde encontramos Algumas facas Remédios E documentos Ele possuía Cortes nas mãos E foi encaminhado Ao hospital Louenço Jorge Depois daí O levamos Para a prisão De homicídios Da capital Na Barra da Tijuca Onde foi feito O registro de ocorrência Conta da Ailton O guarda disse ainda Que o corpo de Mambil Chegou rápido Ao local do crime Porém A vítima Já tinha ido a óbito O corpo da magistrada Foi levado para o Instituto O Instituto Médico Legal IML da Leopoldina Ainda não há informações Sobre o local E a data do enterro De Viviane A polícia civil Informou Que a vítima Havia feito um registro De ameaça E lesão corporal Contra o ex-marido Em setembro deste ano Na época Ela chegou a ter Escola policial Concedida pelo Tribunal de Justiça Do Rio TJRJ Mas Logo pediu a suspensão Em nota O Tribunal de Justiça Do Estado do Rio De Janeiro TJRJ Divulgou um comunicado E lamentou profundamente A morte da juíza Secretário da Saúde de São Paulo Afirma não esperar 90% de eficácia Da vacina CoronaTac Em entrevista à CNN Jean Gorenstein Destacou Que ainda não sabe O valor exato Da eficácia Da vacina chinesa O secretário de Saúde De São Paulo Jean Gorenstein Em entrevista à CNN Na noite desta quinta-feira De 24 Comentou Sobre a expectativa Do governo estadual Para a divulgação Dos números Da eficácia Da CoronaVac Que ainda não foi realizada Pelo Instituto Butantan A Turquia divulgou Que a vacina chinesa Teria eficácia De 91,25% Mas esse número Não deve ser repetido No Brasil Segundo Gorenstein Uma vacina Feita por fragmentos De vírus Como é o caso Produzida pela China Tem um potencial menor De produzir anticorpos Do que as vacinas Compostas por vírus Vivos e enfraquecidos Como é o caso Da Pfizer E BioNTech Por isso O secretário de Saúde Não acredita Que o Brasil Ter o mesmo E o estado Divulgado na Turquia Então Dessa maneira Não esperamos 90% Ou 92% De eficácia Quando atingimos isso Falamos Que bom que aconteceu Se nós obtivermos Perfeitos menores Nem por isso Ela é menos eficaz Explicou Ela foi eficaz Está acima De 50% Mas não sabendo Se 60% 70% 80% Esta informação Está sigilosa E guardada A sete chaves A própria Somovac Pediu para recolher Estes dados Para uma análise Mais importante Porque não estão Batendo com os Outros países Disse De acordo com o presidente A União Não pode se responsabilizar Sobre eventuais Efeitos colaterais E humanizantes O presidente Jair Bolsonaro Levantou dúvidas Sobre a eficácia Da vacina Patrocinada Pelo ganador São Paulo João Dario Júnior Do PSDB Na quarta-feira de 24 Governos de São Paulo E o Instituto Butantan Anunciaram que a Coronavac Desenvolvida Em parcial Com a farmacêutica Chinesa Sonavac Superou o índice mínimo De eficácia Exigido pelas agências Regulatórias 50% Os órgãos Porém Não apresentaram Percentuais De eficácia Do imunizante Nem os demais Dados do estudo final A justificativa Para o novo atraso Na divulgação Das informações Foi a de que A Sinovac Solicitou a base De dados Para mais análises É a quarta vez Que a apresentação Dos resultados De eficácia É adiada A eficácia Daquela vacina Em São Paulo Parece que está lá embaixo Disse Bolsonaro Em transmissão Nas redes sociais Na Secretaria de 24 Não vou divulgar Porcentual aqui Porque se errar 0,001% Eu vou apanhar Da mídia Mas parece que o percentual Está lá embaixo Levando-se em consideração A outra O presidente da república Reforçou mais uma vez Que o governo federal Vai comprar As vacinas Que foram enregistradas Na agência nacional De vigilância sanitária Por outro lado Bolsonaro Defendeu a aplicação opcional Na população E diz que se houver Efeito colateral As pessoas precisam Ir para cima De um governador Que queira obrigar A aplicação Em referência A junho De acordo com Bolsonaro A União Não pode se responsabilizar Sobre eventuais Efeitos colaterais Dominizantes Não vou assinar isso Não vou assinar Uma vacina Que não está Concovada ainda E está na terceira fase Experimental Não vou se responsabilizar É isso A compressa Que se responsabiliza Ah, e contra Cloroquina Ivermectina Anitta Será que Não vai ser responsabilidade Sua não, Bolsonaro? Ó Tô de olho, hein? Bolsonaro O chama Dória De calcinha apertada E não se responsabiliza Por efeitos colaterais De vacinas Governador de São Paulo Foi o principal Alvo do presidente É uma transmissão Nas redes sociais Na véspera do Brasil O presidente Jair Bolsonaro Fez uma transmissão Ao vivo Em redes sociais A vez de Que o parte dela Para atacar Governador de São Paulo João Dario Júnior Defendeu o armamentismo E para dizer Que não se responsabilizará Por efeitos colaterais De vacinas Contra o No Chornavaz Distribuídas pelo governo Eu não me responsabilizo Por ninguém Afinal Quem tem que se responsabilizar Por um medicamento Não sou eu Afirmou Bolsonaro Hum Aham Sei A transmissão A transmissão Teve aproximadamente Uma hora e vinte minutos E neste período Doria foi o alvo Preferencial do presidente Mesmo Sem mencionar O governador de São Paulo Pelo nome Dando Ou melhor Chamando-o Inclusive de calcinha apertada Eu quero um cidadão de bem armado Com o povo de bem armado Com o povo de bem armado Acaba essa brincadeirinha De vai ficar todo mundo em casa Eu vou passear em Miami Pelo amor de Deus Ó Calcinha apertada Isso não é coisa de homem Fecha São Paulo E vai passear em Miami É coisa de quem tem calcinha apertada Isso é um crime Disse Bolsonaro A declaração foi uma menção A viagem que João Doria Fez a Miami Na véspera de Natal Onde foi flagrado Sem máscara E uma loja Em uma atitude contraditória Em relação a recomendação Que o governador de São Paulo Vem fazendo Desde o início Da Panda Emia O caso Realizou E fez com que O governador de São Paulo Divulgasse um vídeo Pedindo desculpas Segundo Doria A viagem a Flórida Foi para atender A duas conferências Para as quais Ele havia sido convidado Seis ônibus do BRT São incendiados Na cidade universitária Caso aconteceu No terminal Do BRT A Rua do Melodia Na cidade universitária Na ilha do Fundão Na verdade Ainda não há informações Se o episódio Foi criminoso Ou foi acidente Seis ônibus articulares Do BRT Foram incendiados Na noite Desta quinta-feira No terminal do BRT A Rua do Melodia Que fica na cidade universitária Na ilha do Fundão Segundo o Corpo de Bombeiros O quartel da região Foi acionado Às 11h35 da noite E as chamas Só foram totalmente Controladas Por volta da Uma hora da manhã Desta sexta-feira Não houve registro De vítimas De acordo Com a Polícia Civil A 37ª Da Ligacia Policial Na ilha do Governador Foi acionada Para investigar A origem do fogo A perícia Foi solicitada E de urgências Estão sendo realizadas No entanto Ainda não há informações Se o episódio Foi criminoso Ou acidente Em nota O consórcio do BRT Confirmou a destruição Dos seres articulados Os articulados Estavam estacionados No terminal A homeologia No fundão Ninguém ficou ferido Somente a perícia Poderá determinar As causas Do incêndio Pesquisa indica Que rejeição A vacina Chega a 28% E a maior Entre bolsonaristas Em um mês Houve crescimento De nove pontos percentuais De 19% a 28% Ou de 19% Para 28% Na verdade Em um mês A rejeição A vacina Contra a Covid De 19% Cresceu Nove pontos percentuais De 19% Para 28% É o que mostra A pesquisa Pós-data Realizada entre os dias 20 e 23 de dezembro Que ouviu 2.500 pessoas Em 470 municípios Nas 27 unidades Da federação Segundo levantamento 60% dos brasileiros Tomariam imunizante Em julho Essa taxa Era de 85% E no mês passado 67% Omisso em relação A vacinação No Brasil Presidente Bolsonaro Atualmente sem partido Parece ter influência Na taxa De rejeição Quase metade 47% Dos que o consideram Ótimo Ou bom Dizem Que não vão tomar Nenhum imunizante A faixa etária De 25 a 44 anos É a que mais rejeita O imunizante Sendo 34% Desse grupo contra Já entre idosos De mais de 60 anos Que pertencem Ao grupo de maior risco Da doença A taxa cai para 19% Do grupo Dos que com certeza Tomaria vacina A prevalência É maior entre pessoas Que completaram Ensino superior 78% Levando em conta Os entrevistados Que estudaram Somente até os ensinos Fundamental e médio A proporção cai Para 59% E 52% Respectivamente Só falta O Bolsonaro O Bolsonaro Já foi vítima De um atentado É Ele levou Uma facada Na barriga Ele já Pegou Covid De 19% Mas ele não morreu Só falta ele Tomar tiro Só falta isso também Né Já que ele defende Uma população armada Que tal a população armada Se revoltar Contra o Bolsonaro E dar um tiro No presidente Intervalo Voltamos já Voltamos já O jornal Em volta Já já Não sai daí Eu volto Com As notícias Da coluna Futebol Esporte Companhia E Gaza E ainda Tem as notícias Do Notizap O destaque Bizarro E a última J.A. Beleze Me deixa Zen Com natu Cor Tô Bem Com natu Cor Tô Zen Com minha Identidade Natural Alto Astral Tintura Vegana Revela Minha Personalidade Respeite Sua Natureza Com natu Cor Revele Toda Sua Beleza Com natu Cor Lucas Lucco E Pernambucanos Eu tô num momento Muito complicado No amor não ando bem Pior que ele Só meu saldo Depois que ela se foi Fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa Ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada Não é só fazer ruim Comprei umas camisas Até umas calças Jeans Finalizei a compra E me surpreendi Nem se ela voltasse Eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana Pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Se ela não faz feliz Pernambucanas faz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana Pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Se ela não faz feliz Pernambucanas faz Eu quero o cashback em paz Para fortalecer a alfabetização O governo federal Por meio do Ministério da Educação Trouxe para o país O Grafo Game Um aplicativo para os alunos Praticarem em família Atividades educativas E muito divertidas E para os professores Utilizarem nas aulas Filho, sua aula vai começar Sua professora vai usar O Grafo Game Conheça o Grafo Game Em alfabetização.mec.gov.br Para se proteger do coronavírus O governo do estado Adotou medidas duras e importantes Logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro Precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados Para retomar a vida Use máscara Sempre que sair de casa Lave sempre as mãos E quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável Se faz com a prevenção De cada um E o compromisso De todos Governo do estado Do Rio de Janeiro Desculpa pessoal que ficou Chocado com o que eu falei Mas eu não vou retirar O que eu falei Neste vídeo Esse aí vai ficar registrado Tá bom E aí Antes de falar Notícias do esporte Esta é a última edição De 2020 Do JA Eu falo Eu falo o seguinte Eu Ultimamente não tenho gravado Todo dia As edições do JA Que eu fico cansado Às vezes eu gravo de madrugada O jornal Às vezes eu gravo De dia Ou de tarde Ou até de noite E gravar jornal À medida que as notícias chegam Acabam me tomando tempo Tá bom E eu quero No momento Pausar um pouco As gravações JA Quem sabe Ano que vem Eu retorne As gravações JA Tá bom É isso Agora sim Vamos às notícias do esporte Jorge Jesus Compara fracasso Com o Benfica Com a eliminação Com o Flamengo Não foi fácil O clube português Foi derrotado pelo Porto Na Supercopa do país Por 2x0 Na última quarta Campeão na Libertadores Brasileirão Carioca Supercopa E a Copa pelo Flamengo O português Jorge Jesus Foi derrotado Na Supercopa de Portugal Com o Benfica Os Zagas Fão derrotados Pelo rival Porto Por 2x0 Após a derrota No torneio O comandante Com o fracasso De equipe encarnada Com a queda Com o Flamengo No ano passado Pela Copa do Brasil Diante do Atlético Paranaense O meu começo De futebol brasileiro Também não foi fácil Também podia A primeira decisão No Flamengo Só que eu Tinha 3 semanas De trabalho 3 semanas De trabalho Aqui tenho 5 meses Estamos trabalhando Em cima Das nossas convicções Na melhor qualidade Individual De equipa Para ter Uma equipe Mais forte Coletivamente E conhecendo Cada vez melhor Os momentos Do jogo Disse o treinador português Mesmo com a nova presidência Botafogo manterá Estrutura de futebol Até fevereiro Durcésio Mello Não fará mudança No departamento de futebol Até o fim Do brasileirão Em fevereiro O mandato Do novo presidente Botafogo Durcésio Mello Começa Na primeira semana De janeiro No entanto De acordo com o portal UOL A posse do mandatário Não desencadeará Muitas mudanças No clube Em um primeiro momento Segundo o portal A atual estrutura Do departamento de futebol Seguirá a mesma Até o fim Do brasileirão Em fevereiro Durcésio e Vinicius Assunção Vice-presidente Já vivenciam O dia a dia do clube Desde a vitória Na eleição Dia 24 de novembro E conversam Com Nelson Mufarred Promovendo a transição Gradual de poder Mas a nova presidência Entende que não é o momento Para mudanças bruscas Que poderão se tornar Um passo em falso No futebol da equipe Uma das promessas Da chapa Botafogo de todos De Durcésio e Vinicius Foi de manter o projeto De iniciar a Botafogo S.A Atualmente O Botafogo É o 18º colocado No brasileirão Comis três pontos Às cinco De deixar a zona de abaixamento Neste domingo O Alvinegro Encaro e Corinthians No estádio Nilton Sanz Às quatro horas da tarde Pela 27ª rodada Do torneio Gabriel Jesus Do Manchester City Testa positivo Para Covid-19 Atacante da seleção brasileira Sede Spalke Na equipe De Pep Guardiola Nas próximas semanas Péssimo presente de Natal Para Gabriel Jesus Nesta sexta-feira O Manchester City Confirmou que o atacante Brasileiro Testou positivo Para Covid-19 E o jogador Sede Spalke De Pep Guardiola Nos próximos dias Além do camisa 9 Lata ao direito Kylie Walker E dois membros do staff Também deram positivo O Manchester City Não deu informações Sobre o estado de saúde Dos infectados E limitou-se a dizer Que todos cumprem 40 antenas De acordo com os protocolos Da Premier League E do Reino Unido Já em período de isolamento A dupla deverá ser Desfalque Nos jogos Contra Newcastle Everton Chelsea Todos pelo campeonato Inglês A expectativa é que os dois Estejam à disposição Para o clássico Contra o Manchester United Dia 6 de Janeiro Pela semifinal Da Copa da Língua Inglesa No caso Não me lembro se é FA Cup Não me lembro se é Essa Copa da Língua Inglesa Não sei se é a Copa da FA Cup Se é o que eu estou pensando É a Copa FA Cup FA The Football Association Que é na verdade A Federação Inglesa de Futebol Vamos ver se é essa mesmo Mas enfim Com passagem pelos quatro grandes do Rio Abel Braga não deve seguir no item em 2021 Técnico está incomodado Com as notícias sobre o suposto acerto Do Colorado Com o espanhol Miguelán Ramírez Com passagem pelos quatro grandes do Rio O técnico Abel Braga Não deve seguir no comando internacional Para 2021 De acordo com o portal GE.globo O novo presidente do clube gaúcho Alessandro Marcelos Quer manter o comandante Até o final do Brasileirão Contudo o treinador Não quer permanecer no Colorado O GE.globo É o site do Globo Esporte Abel está incomodado Com as recentes notícias De que Miguelán Ramírez Ex-técnico No Independiente Elevagem Assumirá o comando do clube Na próxima temporada Por isso Não quer seguir no item O jogo entre o Colorado E o Bahia Neste domingo Pela 27ª rodada Do Campeonato Brasileiro Deve ser o último técnico Na equipe Barcelos Viajará para Salvador Onde o Inter Duela contra o Bahia Para tentar convencer O treinador a ficar O contrato Entre as partes Não prevê multa recisória Ainda segundo o Portal Ramírez Que passa férias Com a família Na Espanha Deve desembarcar Em Porto Alegre Após a virada do ano Para assinar contrato De dois anos Com o Inter De saída do Vasco Benítez Passa o Natal Com Cano E Gustavo Autoras Meio campista argentino Não teve o empréstimo Estendido Até o fim Do Campeonato Brasileiro Desfalque do Vasco Neste ano Meia Martim Benítez Não vai seguir no Vasco Em 2021 O Cruz Maltino Não chegou a um acordo Com o Independiente E o jogador argentino Está livre no mercado Para assinar com outra equipe Ainda no Rio de Janeiro O atleta de 26 anos Passou o Natal Com os companheiros De clube Herman Cano E Gustavo Autoras Na despedida do Vasco Na última quinta Benítez Chegou a chorar Se despedindo dos companheiros E postou uma mensagem Aos torcedores do Cruz Maltino Nas redes sociais Jorge Salgado Novo presidente do clube Tentou estender o contrato Até o fim No Brasileirão Mas em vão Além de Benítez Breno Ramon E Felipe Bastos Também não seguiu na equipe São Paulo Perde chances incríveis E Grêmio sai na frente Na semifinal da Copa do Brasil O Grêmio sai na frente Na semifinal da Copa do Brasil Nesta quarta-feira O time comandado Por Renato Gaúcho Recebeu São Paulo Em Porto Alegre E fez valer o fator casa Saindo de campo Uma importantíssima vitória Com 1 a 0 Graças ao gol marcado Por Diego Souza Após um primeiro tempo equilibrado O time comandado Por Fernando Diniz Teve chances Para abrir o placar No início da etapa complementar Mas Luciano e Brenner Desperdiçaram As oportunidades Na cara do gol Sem conseguir aproveitar A superioridade em campo O São Paulo Acabou castigado Em um gol marcado Por acaso Após a bola Ficar viva Dentro da área Agora o tricolor paulista Até adverter o resultado Na próxima quarta-feira Quando disputa O jogo de volta Da semifinal Da Copa do Brasil Contra o Grêmio No Manbi Para avançar A final do tempo Regulamentar O São Paulo Precisará vencer O adversário Por 2 gols de diferença A partida começou Bastante agitada O São Paulo Tomou as réges Do jogo Nos minutos iniciais Mas parava No forte sistema Defensivo do Grêmio O time de Renato Gaúcho Por sua vez Até abriu o placar Logo aos 9 minutos Com Vitor Ferraz Que completou O cruzamento Da direita Mas Diego Souza Impedindo Interfriu na jogada Embora não tenha Tocado na bola Motivo suficiente Para o árbitro Anular o gol Dos ônus A casa Pouco depois Daniel Alves Por pouco Não marcou Um golaço Após disputa De bola Na entrada Da área Batendo de rolê Mas mandando Por cima Do gol De Vanderlei Mesmo o São Paulo Mantendo a posse De bola Na maior parte Do tempo O Grêmio Seguia agredindo De forma eficiente Aos 14 O PP Recebeu lançamento Tentou cabecear Mas não tocou Na bola Thiago Volpi Que estava bem Posicionado Conseguiu fazer A defesa A tônica No primeiro tempo Foi o equilíbrio Mas o Grêmio Viu o rival Crescer na partida Após Geromel Se lesionar Depois de Um chute perigoso De fora da área Que quase encobriu Thiago Volpi Sentindo a parte Posterior da coxa O capitão Teve de dar lugar Ao jovem Rodrigues Sem piloto Da defesa Em campo O time comandado Por Renato Gaúcho Viu o São Paulo Ter sua melhor chance Do primeiro tempo Aos 37 Gabriel Sari Invadiu a área Após excelente Passos de Juan Fram E bateu o rasteiro Mas Vanderlei Fez a defesa Garantindo um impasse Sem gols Na primeira metade Da partida Segundo tempo O São Paulo Voltou para o segundo tempo Muito mais ligado Do que o Grêmio E só não abriu o placar Logo nisso Da etapa complementar Porque faltou o capricho Aos 5 minutos O time comandado Por Fernando Diniz Fez a excelente jogada Trocando passes rápidos E Daniel Alves Apareceu na linha de fundo Para cruzar rasteio Encontrando o Brenner Que se esticou todo Mas não conseguiu Completar para o fundo Da sexta Depois Aos 11 minutos Foi a vez de Luciano Perder um gol Inacreditável Após nova troca de passos Envolvente E mais uma assistência De Daniel Alves O atacante Saiu cara a cara Com Vanderlei E bateu por cima do gol Levando as mãos à cabeça Mas Como diz o ditado Quem não faz Toma Depois de duas chances Incríveis O São Paulo Foi castigado A 07 minutos Ferreira fez boa Jogada individual Pela direita Invadiu a área E fez o cruzamento Thiago Volpe Tentou afastar E a bola sobrou Para Diego Souza Que completou Dentro da pequena área Para o fundo das reis Abrindo o placar Para o Grêmio Que não venha bem Neste segundo tempo Daí em diante O tricolor gaúcho Ainda teve a chance De ampliar o marcador Com Jean-Pierre Que cobrou falta Mandando o Rente Ao segundo pau Da meta defendida Por Thiago Volpe Mas Foi só Com a vantagem O Grêmio Concentrou seus esforços Na defesa O São Paulo Por sua vez Foi contudo Para o ataque Mais ofensivo Para substituições Promovidas Por Fernando Diniz Os visitantes Ainda tiveram Uma chance derradeira De empatar o jogo Em cabeçada de Brenner Mas Vanderlei fez a defesa Para garantir Importante Vitória gremista Grêmio 1 São Paulo 0 Local Arena do Grêmio Porto Alegre Rio Grande do Sul Data 23 de setembro de 2020 Quarta-feira Horário 9h30 da noite No horário de Brasília Árbitro Marcelo de Lima Henrique Do Rio de Janeiro Assistentes Rodrigo Figueiredo Correia Da FIFA Do Rio de Janeiro E Michael Correia Também do Rio de Janeiro VAR Rodrigo Nunes de Sá Também do Rio de Janeiro Gols Diego Souza 17 do segundo tempo Para o Grêmio Um só Cartões amarelos Bruno Alves Vitor Bueno Reinaldo Daniel Alves Gabriel Sá Para o São Paulo Tassiano Matheus Henrique Vanderlei Para o Grêmio Grêmio Vanderlei Victor Ferraz Jérô Mel Substituído É É Por Rodrigues Kahneman E Diogo Barbosa Matheus Henrique Darlan Substituído por Ferreira E Jean-Pierre Substituído por Everton Tassiano Substituído por Lucas Silva Pepe E Diego Souza Substituído por Turem Técnico Renato Gaúcho São Paulo Fernando Diniz Juan Fran Arboleda Bruno Alves Substituído por Vitor Bueno E Reinaldo Luang Daniel Alves Gabriel Sá E Igor Gomes Substituído por Toró Brenner E Luciano Substituído por Tche 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 Gustavo Lima E você Ah não Não é isso Também Tche Tche É o nome de jogador São Paulo Técnico Fernando Diniz Copa do Brasil América empata com Palmeiras E fica uma vitória da final Vaga para a final Será desse dia em 30 de dezembro Na capital mineira O América mineiro empatou com Palmeiras Por 1 a 1 Na noite desta quarta-feira Na Allianz Arena Em São Paulo No Allianz Parque Em São Paulo No jogo de dia das semifinais Da Copa do Brasil A partida de volta Que definirá o finalista Será no dia 30 Às 9 e meia da noite No estágio de independência Em Belo Horizonte Se houver novo empate Por qualquer placar Na capital mineira A vaga Será decidida Nos pênaltis Na Copa do Brasil Não há mais o gol Qualificado Falha de casa América e Palmeiras Estão a uma vitória Simples da grande final No outro jogo de dia da semifinal O Grêmio derrotou São Paulo Por 1 a 0 Em Porto Alegre Ficou em vantagem Para a decisão Na vaga No Morumbi No dia 30 Os gols da partida Em São Paulo Foram marcados Por Ademir Do América Mineiro E Gustavo Gomes Do Palmeiras Ambos no primeiro tempo O único semifinalista E também integrante Vista da CRB O América Mineiro Participou de duas as fases Da Copa do Brasil Já tem assegurado 17,6 milhões de reais Em premiações Enquanto Palmeiras Grêmio E São Paulo Garantindo 12,9 milhões de reais Até aqui O vencedor da competição Embolsará mais 54 milhões de reais Enquanto o Vista Arrecadará mais 22 milhões de reais Após o jogo de dia da semifinal Ambas as equipes Mudam o foco Para as séries A e B do Brasileira O Coelho Voltará a campo Contra o CRB No sábado dia 26 Às 6h30 da tarde No Independência Pela Frigênio Na primeira rodada É... Da segunda Por sua vez O Palmeiras Vai encarar o Red Bull Barantino No domingo dia 27 Às 6h15 da tarde No Allianz Parque Pela 27ª Rodada do Campeonato Brasileiro Sem surpresas Na escalação O América Buscou mostrar Intensidade No início do jogo Em São Paulo Afim de surpreender Os donos da casa Logo no primeiro minuto Ademir fez boa arrancada Para o lado direito E tocou em direção A Giovani Que chutou nas mãos O goleiro Everton Os mandamentos Deram resposta Logo na sequência Aos dois minutos Rony ganhou a dividida Com o zagueiro Anderson E chutou o rasteiro Para a boa defesa De Matheus Cavicchioli A partida foi marcada Pelo equilíbrio Entre as equipes Durante o primeiro tempo O Coelho explorava A velocidade de Ademir E Felipe Azevedo Para chegar ao ataque Enquanto Palmeiras Pressionava os visitantes Com Rony A pressão americana Surtiu efeito Aos 21 minutos Da etapa inicial O zagueiro Emerson Sanz Tentou inverter o jogo No meio da área Mas teve o passe Interceptado Por Ademir O atacante Aproveitou o presente natal E abriu o placar A favor do Coelho 1x0 Após o gol sofrido O Palmeiras passou a explorar As laterais do campo Para avançar o ataque Aos 36 minutos Gabriel Verón chutou Em cima de Cavicchioli E defendeu a bola Em cima da linha O VAR foi acionado Para rever o lance Mas o placar Seguiu inalterado Apesar disso O Palmeiras seguiu Pressionando o Coelho No último lance Do primeiro tempo Marcos Rocha Cobrou o lateral Em direção à área E Gustavo Gomes Aproveitou a bobeira Da defesa Para cabecear No canto esquerdo De Cavicchioli E empatar o jogo 1x1 Na volta dos vestiais O Palmeiras passou A controlar as ações de jogo Encontrando espaço Na defesa americana E chegando com mais facilidade Ao ataque O América por sua vez Encontrava dificuldade De encaixar a transição No meio campo E se viu preso Em seu próprio campo de defesa A superioridade palmeirense No segundo tempo Seguiu ao longo do jogo Os paulistas Chegaram a 24 finalizações Na partida 6 no gol Enquanto o Coelho Finalizou apenas 9 vezes 2 em direção às redes Apesar da pressão No Palmeiras Os ônibus da casa Não conseguiam Criar oportunidades Claras de perigo Ao gol de Cavicchioli Em função da boa marcação No meio campo americano O América por outro lado Tentava avançar as linhas Fora da defesa paulista O ritmo seguiu assim Até os 50 minutos E o árbitro Leandro Pedro E o árbitro Leandro Pedro Voadem Aptou o fim de partida Palmeiras 1 América 1 Palmeiras O Everton Gustavo Scarpa Substitui por Binha Gustavo Rômes Emerson Santos Marcos Rocha E Marcos Rocha Zé Rafael Substitui por Luiz Adriano Gabriel Menino E Gabriel Menino Rony Rafael Veiga Substitui por Lucas Lima Gabriel Verão Substitui por Gabriel Silva E Gabriel Verão Substitui por Gabriel Silva Na verdade E o William Substitui por Danilo Técnico O português Abel Freire América Mineira Mateus Cavicchioli Daniel Borges Messias Anderson Sávio Substitui por Calisson E Sávio Substitui por Calisson Na verdade Flávio Substitui por Sabino Sabino Juninho Geovain E Geovain Substitui por Marcelo Toscano Ademir Substitui por Lucas Luan Felipe Zéiveu Substitui por Felipe Augusto E Rodolfo Técnico Lisca Cartões amarelos Deve ser Marcelo Lisca Mas enfim Cartões amarelos Daniel Borges E Lucas Luan Para a América Mineira Lucas Lima E Danilo Para o Palmeiras Gols Ademir Aos 21 Primeiro Tempo Para a América E Gustavo Omer Aos 49 Primeiro Tempo Para o Palmeiras Local No Allianz Parque Em São Paulo O árbitro Leandro Pedro Voadem Do Rio Grande do Sul A assistência Jorge Eduardo Bernardes Do Rio Grande do Sul José Eduardo Calça Do Rio Grande do Sul E o VAR Daniel Nobre Bins Também Do Rio Grande do Sul O jogo aconteceu Na quarta-feira Dia 23 Às 9h30 da noite Este foi o jogo de ida Das semifinais Da Copa do Brasil Assim como aconteceu Com Grêmio E São Paulo Na Arena Do Grêmio Foi jogo de ida Também Casa Grande Repudia Casa Gerson Ninguém fala Cala a boca Ninguém fala Cala a boca Branco Comentário Se afirmou Que não existe Democracia Com racismo Casa Grande Repudiou Os casos de racismo Que tem ocorrido No futebol brasileiro Nas redes sociais Ele manifestou O apoio A Meia Gerson No Flamengo Que diz ter ouvido De Ram Pablo Ramirez Do Bahia Cala a boca O racismo O racismo É inaceitável E nós temos Que lutar Com todas as nossas forças Para tirar Esse preconceito Da nossa sociedade Democracia Não existe Com racismo Aconteceu Mais uma fala De até racismo Dentro do futebol Isso acontece Há muito tempo E com frequência O fato novo É a coragem Da denúncia Índio Ramirez Jogador do Bahia Fala para o Gerson Do Flamengo Cala a boca Nego Tem gente Que vai falar Mas ele não é negro Ele é negro Mas ele se chama Gerson Ninguém fala Cala a boca Branco Escreveu o casal O ex-jogador Também falou Sobre o caso Do menino Eduardo De 11 anos Há duas semanas O garoto Luiz Diz que o técnico Adversário Mandou para aquele preto Mas ele não é preto Mas chama Luiz E ninguém manda Maracalho Branco Completou Na coluna da Fábio Oliveira Nego do Borel Fala do seu Natal Após o fim do noivado Não está sendo fácil Um dia depois De terminar com Duda Reis Cantor revela Que não estava muito No clima de festa Nego do Borel Usou as redes sociais Para desejar um bom Natal Para os seus seguidores Mas revelou Que não estava muito Em clima de festa Em um especial De celebração Com a família O cantor Compartilhou um pouco Sua tristeza Após o fim do relacionamento Com Duda Reis E expressou seus sentimentos Meu Natal Não está sendo um dos melhores Nosso momento ao todo Não está nada bom Mas mesmo assim Quero hoje nesta data Não só reclamar Mas sim agradecer a Jesus Por tudo que tem feito Em minha vida Ele é o amor O caminho A verdade e a vida Obrigado família e seguidores Desejo um ótimo Natal Ótimo final de Natal A todos vocês Ele escreveu Os seguidos de emojis Chorando Duda também não apareceu Estar tão feliz Sem o posto de Natal Feliz Natal Que Deus nos abençoe E nos dê força Foi um ano muito difícil Mas creio que Jesus Nunca saiu do controle Nunca abandonou o barco Fiquem com Deus E se lembrem No verdadeiro significado Desta data Recomendou Na manhã Desta Quarta festa de 23 O Funke Confirmou o fim De seu relacionamento Com a atriz No texto Ele comentou Que a vida Não Que a vida É uma caixinha surpresa Com caminhos Que às vezes Não conseguimos entender Lipe Ribeiro Fica noivo De Yabo e Han O pedido de casamento A oficial E espião Deu até um anel de compromisso Para a influenciadora Depois de ter feito O pedido de casamento No último dia De a fazenda Lipe Ribeiro Surpreendeu ainda mais Yabo e Han No dia de Natal Na madrugada Desta sexta-feira Dia 25 Ele oficializou A relação Com o direito A anel de compromisso E um buquê De flores vermelhas Lipe até fez Uma declaração Os joelhos Aos pés Da influenciadora E o pedido oficial Veio Agora sim Oficialmente noivos Nunca tive dúvida De que você É a mulher Que eu queria Viver o resto Da minha vida E estar dentro Daquele confinamento Me dava essa certeza Mais a cada dia Definitivamente O amor sempre vence E juntos Meu amor Somos imbatíveis Eu te amo Minha noiva Escreveu Lipe Na legenda do vídeo Que publicou Nas redes sociais Surpresa emocionada A modelo Publicou imagens Do noivado Em seu perfil E também Se declarou Empresário Esta noite Que já é especial Hoje Se tornou Mais especial ainda É difícil Comer em um ano Tão difícil Mas esse ano Revolucionou Nossas vidas Trouxe amadurecimento Evolução Trouxe a certeza De que nosso amor É para a vida toda Trouxe desafio Mais louco Que nós dois Já enfrentamos juntos Trouxe o B E agora O nosso noivado Não tenho palavras Para expressar Minha felicidade O amor Sempre vence E juntos Somos imbatíveis Agora sim Te amo Até o fim Ainda na coluna Fábio Livre de O Dia Palhaçada Palhaçada Diz Anitta Sobre críticas Do dia todo De clipe Modo Turbo Nunca tive um processo Ninguém nunca Ninguém nunca Reclamou de nada Mas agora Vai aparecer milhares Explica a cantora Anitta apareceu Em seus stories No início da noite Dessa quinta-feira De 24 Para fazer um desabafo Após ser criticada Pelo diretor Do clipe Modo Turbo Marco Laffer Modo Turbo O nome da música Da Anitta Com a Luisa Sonza E com a Pabllo Vittar Ela não tem um segundo de paz Gente Em pleno Natal Ela não tem um segundo de paz Gente Em pleno Natal Não posso nem ter um Natal Vamos ver aqui Só um momento Depois eu continuo Vamos lá Vamos lá Ela não tem um segundo de paz Gente Em pleno Natal Não posso nem ter um Natal Com a minha família Estou vendo o povo Todo dia na internet Se manifestar Por causa de uma questão do clipe Eu vou falar por dois motivos Um Porque já é mais Mais bis Ou mais bus Mais bus Para o clipe E o pessoal Assiste mais Acaba sendo bom E dois Porque não vende palhaçada não Depois que sai a minha série Onde mostra Eu perdendo a paciência Em alguns casos Esse momento Que eu estou gritando Estou falando com meus sócios Não com funcionários São meus sócios Que são as únicas pessoas Que tem o direito de extravasar Ficar Fula Depois que resolvi Expor esse meu lado impaciente Pacho Vergei Falando Que fiz Não Que O que Que bati Nunca tive um processo Ninguém nunca reclamou de nada Mas agora vai ser milhares Em dez anos de carreira Mas só agora que resolvi mostrar Um lado Não muito legal Meu Mas vamos lá Se você Vamos supor Vou tentar levar Para a realidade de vocês Sem linguajar de produtora Vamos supor Que esse é o aniversário E você vai comprar um bolo Desabafou Ainda na coluna da Fabio Liveira Helena revela a terapia Como a sexóloga Depois de comportamento infantil A apresentadora conta Que infantiliza a voz E Não usa decotes Diante das câmeras Helena participou De uma live recentemente Revelou que chegou A fazer terapia Como a sexóloga Depois que deixou De apresentar programas Voltados para o público Infantil em 2004 Quando ela estava Na Ecor Ela apresentava Helena em alegria Aí depois Ficou uns meses Fala do ar E voltou a apresentar Um programa Só que um novo programa Na época Chamado Tudo é Possível Aos domingos Na Record No domingo de tarde A apresentadora contou Que tinha um comportamento Um pouco infantil Para a sua idade Já que foram De seis anos Trabalhando com crianças Quando você fala Quando você fala Com criança Não Vou falar normal Quando você fala Com criança Você infantiliza a voz Ai que bonitinho Então a minha voz Era mais fina E também nunca usava Unhas pintadas Com cores vibrantes Nem passava batom vermelho Usar um decote Me colocar Com uma mulher Super feminina Em frente às telas Apresentando programas de PV Nem pensar Tive que trabalhar Tudo internamente Quando as câmeras ligavam Eu tinha de entender Que eu não falava mais Com o público infantil Fiz um trabalho Com sexóloga Maria Helena Matarazzo Lembrou Helena Ela explica Que Matarazzo A incentivava A soltar A mulher Que existia Dentro dela E também Permitia ser Uma mulher de 30 anos Diante do público Me ajudou muito Foi muito especial Liberar esse meu lado Mais feminino Mais mulher de opinião De falar sério E o público Me abraçou De uma maneira Muito bacana Assumei o apresentador Na entrevista Do canal do Youtube Rap77 Ex-participante Ex-participante De reality Diz Se arrependeu Do preenchimento No rosto Nojo Nojo do que fiz Comigo mesma Diz A youtuber E ex-participante Do reality show Love Island Molly May Hagg De 21 anos Respondeu Algumas perguntas Que seus seguidores Fizeram No Instagram Na última Quarta-feira Uma das perguntas Ela relembrou Sobre os preenchimentos Faciais Que fez Algumas imagens Circularam na internet Mostraram A influenciadora Britânica Com gosto Totalmente diferente Por conta Dos procedimentos Estéticos Realizados Não consigo Nem olhar Para essas fotos Nojo Do que fiz Comigo mesma Vivendo E aprendendo Diz Molly Ficou conhecida Em 2019 Após participar Do reality Love Island Onde engatou Um romance Com Tommy Fury Que estão Até hoje Juntos Na coluna Da Fabio Oliveira Explosivo Jojo Toddinho Compra casa Em condomínio Na Taquara Franqueira Pega a parte Do prêmio De Afazena 12 E investe Em imóvel Jojo Toddinho Já começou A investir o dinheiro Que ganhou Ao conquistar Afazena 12 Da Record A cantora Pegou uma parte Do 1 milhão Em meio de reais E comprou Uma casa Em um condomínio Fechado Na Taquasa No oeste do Rio A funkeira Já planeja Passar o Réveillon Na casa nova Com a família Assim que saiu Do reality rural A campeã Avisou Que tinha Algumas ideias Para fazer Com a grana Uma das ideias Que eu tenho É montar um projeto Que pode beneficiar Todas as crianças Do meu bairro Que é em Bangu Que é eu proporcionar Para elas O que eu não tinha Na infância Não Eu vou falar Que nem ela Uma das ideias Que eu tenho É montar um projeto Que pode beneficiar Todas as crianças Do meu bairro Que é Bangu Que é proporcionar Para elas O que eu não tive Na infância Eu queria fazer balé Mas não tinha dinheiro Fui fazer luta Que era a melhor Então eu quero Botar balé Reforço escolar Aula de natação Pois aprendi a nadar Aqui um pouquinho Quero colocar coisas Que possam Direcionar eles Futuramente As nossas crianças São o futuro Do nosso Brasil E se tiver como Proporcionar algo A eles Eu quero fazer Parte disso Devolver para Minha comunidade O caiu Que recebi Afirmou Jojo Ainda no coluna Da família Vede o dia Mais 47 pessoas Estão com o covil De 19 Após o natal Da vila De Carlinhos Maia Segundo o colunista Os diagnosticados Com o chorão Navarro Prestaram serviços No evento Além do ex-BB Vitor Lugo E da influência Do Emily de Mihaly 47 funcionários Que prestaram serviços Na festa De Carlinhos Maia Testaram positivo Para o Choram Biles E duas pessoas Estão internadas Na Unidade de Terapia Intensiva De hospitais Em Maceió E Peneto Cidades do estado De Alagoas A informação Do colunista Erlan Baços Ainda de acordo Com a matéria Não foi realizada A testagem Em todos os convidados E que em nenhum momento Foi exigido O uso de máscara Para os participantes Carlinhos Maia Rebateu as críticas Após o natal A vila Aglomerar é errado Do começo ao fim Mas não dá Para a gente Tapar os olhos Para uma classe Que não está trabalhando O mínimo Que a gente pode fazer É seguir o protocolo E fazer dentro do permitido Está errado Do começo ao fim Mas melhor Que fazer uma coisa Na hipocrisia É ficar fingindo Por trás das câmeras Rica de Marré Riqui Melquiades Tomás Costa Rafael Cunha Roninho Irmãs Drude Abner Pinheiro Barbaralabris João Quirino Leo Loqueta E Ali E Raíssa Bezerra São alguns famosos Que também estavam na festa E alguns deles Já estão escondendo O diagnóstico da Covid-19 Após participar do evento Por conta das críticas Mais uma convidada O importante é que eu estou me sentindo muito bem Estou super assistida Bem cuidada Mas isolada Neste Natal Eu senti o amor De longe E pelo vidrinho Da minha varanda Afirmou A ex-mulher de Wesley Safadão Ainda na coluna Fabio Livê Influenciadora Da carro de presente E reação do pai Emociona os seguidores Vídeo de Camila Lucas Viraliza nas redes sociais A influenciadora Camila de Lucas Emocionou seus seguidores Ao compartilhar um vídeo Da reação de seu pai Ao ganhar um carro de presente De Natal Na madrugada Desta sexta-feira De 25 Ela escondeu a chave do automóvel Em uma caixa de tênis O tênis é meu Mas a chave do senhor Diz ela É sério? Questiona o pai É sério? Ué Você não queria o carro? Parabéns pai O senhor merece O pai chora É abraçado pela filha Ele queria muito esse carro Estava o mês inteiro desejando Agora finalmente posso realizar O sonho da minha família Certeza que abrindo as mãos Deus honra E esse aqui É um motivo de tanta publi Trabalhar para dar o melhor Para a minha família Honrar os pais Que mesmo pouco Me deram muito Feliz Natal Escreveu ela Fernanda Gentil Testa positivo Para a Covid-19 A apresonadora Teve sintomas leves Mas já se recupera Do vírus A jornalista e apresonadora Fernanda Gentil Revelou nesta terça-feira Em suas redes sociais Teste diagnosticado Com a Covid-19 Na publicação A lua revelou Que perdeu paladar E olfato Mas ficou com medo Por ter asma Agora ela segue Sem sintomas graves Da bênção Eu esperei passar A maior parte Do processo De 40 antenas Foi diagnosticada Com o Covid-19 Estou vindo aqui Porque temos Um compromisso De transparência Mas não queria avisar Antes que desse tudo certo Fiquei apreensiva Foi um susto Tenho asma A respiração Sempre foi uma preocupação Caso eu pegasse Acabou acontecendo Essa segunda unha Está batendo Na nossa porta Enfim Peguei Já estou no final Dos 14 dias Revelou ela Em vídeos publicados Nos stories do Instagram As dores No corpo Foi o que mais Incomodou o Fernando No período crítico Da infecção Fiz exames Hoje para confirmar Tomar que seja Sem o vírus No corpo Desde que fui diagnosticada Faz 13 dias Estou isolado No quarto Longe de todo mundo Tomando remédios A asma Graças a Deus Não deu sinal Neste período Estou aí Eu sem paladar Olfato Tive sintomas mais brancos Com sensação de gripe Muito forte Dor no corpo O que me ajudou Foi ter visto relatos De quem já passou por isso Simone comemora 25 anos Do então É Natal Com live Album foi lançado Em 1995 E se tornou tradição No final do ano A música então É Natal A cantora Simone Está completando 25 anos A canção foi lançada Em 1995 Fazia parte Do álbum 25 de dezembro Da artista Desde então A música se tornou Uma tradição No final de ano Das famílias brasileiras Para comemorar a data Simone Fará uma live Nesta sexta-feira Dia de Natal Às 8 horas da noite Se é que já não fez Né? Né? Porque É quando Já estiver no ar Já no sábado Ou depois Já deve ter acontecido A live Será transmitida No YouTube Oficial da cantora O show também Poderá ser visto Pelo canal Artium Esse Natal É diferente Difícil para todos E sinto que Precisamos de saúde Mais esperança E amor Disse a cantora Ao bloco social Boninho Sobre especulações Em torno do BB21 Chute atrás de chute A 21ª edição Do Big Brother Brasil Começa no dia 25 de janeiro Boninho postou Na noite de quinta-feira Às 24 Um vídeo Falando sobre As especulações Sobre o BB21 Com a cabeça envolta Em papel alumínio O diretor da Globo Comemorou Funcionando Ninguém entrou Na minha cabeça Na quarta-feira Tiago Leifert Afirmou Que o elenco Da próxima edição Do programa Ainda está em aberto E que por isso Não é possível Cravar nenhum Participante Ainda no vídeo Boninho explicou Que apesar Das várias especulações Que estão surgindo Sobre a próxima edição Do reality show Ninguém conseguiu Acertar o chute Não adivinharam nada É chute atrás de chute Disse A 21ª edição Do Big Brother Brasil Começa no dia 25 de janeiro Alguns dias antes As vinhas Do programa Começando a ser exibidas Na programação da Globo Os participantes Que serão Anônimos Famosos Ficando confinados Isolados Por 15 dias Em um hotel Por causa Da panda Emia Da Covid-19 Cláudia Raia Conta Como pegou Covid-19 No encontro A atriz Diz que foi Infectada Em uma descida Para pegar comida Cláudia Raia Participou Do encontro Na Globo Na manhã Desta quinta-feira No programa A atriz Falou sobre Os desafios De 2020 E contou Como ela E sua família Foi acometidos Pela Covid-19 Estive logo No começo Fiz uma turma Em Portugal Com meu marido E saímos Meio fugidos De lá Não conseguimos Fazer as últimas Duas cidades A gente tinha Que sair do país Fiquei 40 dias Dentro de casa E numa descida Para pegar comida A máscara Deslocou No meu rosto E foi ali Que eu peguei Revelou Graças a Deus Foi de uma maneira Muito leve Mas essa é uma doença Que aparece De várias formas Eu perdi Por exemplo A babá dos meus filhos Que foi Durante 18 anos A minha grande companheira Foi um ano duro De muitas perdas De muitos aprendizados Para perceber Que somos todos iguais E que essa doença Pega todos nós A atriz afirmou Que este ano Lhe trouxe a consciência De que não é possível Ter certeza sobre o futuro Eu aprendi a dizer Não sei Quando você volta Com a peça Eu não sei Quando você vai voltar A trabalhar Eu não sei Ninguém sabe de nada Na verdade A gente tem Que olhar De forma positiva Também Se é que dá Nesse caos todo A seguir As notícias Das colunas No tzap Destaque bizarro E a última J.A. O Jornal André Murim Volta já já Não saia daí Eu volto Ou se eu volto Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala tem Tem móvel de madeira tem Materia de construção tem Decorar sua sala também Tem preto como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica? A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita Os limites de velocidade Do outro Diminui as chances De um acidente De um lado você não mistura Bebida e direção Do outro você deixa O trânsito mais seguro Se você mantém distância Do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza Quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil De todos os lados No trânsito só existe Um lado certo O lado do respeito E da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana É um dos maiores grupos Amém E aquela história Que tu tinha morrido hein Foram fake news meu amor Já tem plano de assistência Funeral Porque eu é que quase morri Vai ter que me pagar Um agora Até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios Em vida também Olha só O melhor plano Sem limite de idade 3 mil reais de indenização Em morte natural E 30 mil em morte acidental Sorteio de 30 mil Pela Loteria Federal Todo mês Assistência inventária E auxílio cesta básica Por 6 meses Clube de vantagens Pra consultas Exames Bem-estar E muito mais Amém Liga logo E faz o nosso plano 3279-8800 Não seja enganado Santa Casa Copacabana Só tem uma Com você sempre Se parar pra pensar Com saúde de quem ama Não dá pra brincar E se o cuidado Tem que ser sem fim Pode contar com a sim Uh, uh, uh Pode contar com a sim Soluções pra sua vida melhorar Plano familiar Pra quem ama cuidar Uh, uh, uh Pode contar com a sim Soluções pra você E sua empresa Vem é logo pra sim B up Vem é logo pra sim E a boa E a boa Coca-Cola, que testa positivo para a Covil de 19, mostra como testes são falsos. Em Viena, na Áustria, a parlamentar faz teste rápido para a Covil de 19 com Coca-Cola. E o resultado dá positivo. Esta é a prova que os testes são falsos. A equipe do Boas.org tentou, mas existem certas coisas que fogem do mundo lógico e da região do bom senso. E, sim, a história de hoje é mais uma daquelas publicações tenebrosas sem pena em cabeça. Lembram dos testes rápidos para a Covil de 19? Eles foram amplamente procurados no meio do pico de infecções por Covil de 19 no Brasil. O teste é realizado por meio da coleta de sangue, saliva, o catarro do paciente e alguns minutos de interação com o reagente. A pessoa sabe se possui ou não anticorpos contra a doença. Acontece que, nas últimas semanas, alguém teve a genial ideia de testar o teste, não com sangue, mas sim com Coca-Cola. De acordo com as publicações, o secretário-geral da FPO, partido de extrema direita da Áustria, Michael Schnettlitz, teria realizado o teste durante uma reunião do parlamento austríaco em Viena. Segundo as imagens, o teste seria indicado que o refrigerante de Coca-Cola estaria com o Covil de 19. Após o resultado, de acordo com a história, Schnettlitz ter afirmado que a compra de testes rápidos seria um desperdício de dinheiro, uma vez que seriam inúteis e falsos. Confira? Um parlamentar austríaco expôs a imperfeição dos testes Covil de 1984 do governo, demonstrando no parlamento como um copo de Coca-Cola deu positivo para a Covil de 19. Em imagens da reunião em Viena, na sexta-feira, o secretário-geral da FPO, Michael Schnettlitz, traz um copo de Coca-Cola ao pódio, de onde ele coleta gotas para usar em um teste rápido de antígeno, sendo usado em grande escala. Depois de ao púlpito iniciar seu discurso, o político borrifou algumas gotas de cola em um teste rápido, chorona. Três minutos depois, o teste mostrou um resultado. Coca-Cola recoviu de 19 positivo. Depois de demonstrar um resultado positivo, Schnettlitz passa a considerar os testes um desperdício de recursos do contribuinte. Coca-Cola, que testa positivo para a Covil de 19, mostra como testes são falsos. A publicação que mostraia o refrigerante com o Covil de 19 fez grande sucesso nas redes sociais, em especial no Facebook e no WhatsApp, apesar disso, a história não tem nada de real. Já faz algum tempo que temos desmentido informações falsas que colocam em suspeita os testes para a Covil de 19, como aqui dizia que o teste que utiliza um cotonete poderia causar danos no cérebro. Também é que indicava que esquerdistas estariam se passando por agência de saúde e contaminando pessoas com testes falsos. E por fim, é que apontava que testes contaminados teriam sido enviados da China para os Estados Unidos. Resolvemos então ir atrás de outras informações sobre a história e descobrimos não um, mas três desmentidos, em inglês, alemão e francês, sobre o assunto. De acordo com o serviço de spec-checking, France 24 ou France 24, que avaliou um vídeo, onde uma pessoa testa geléia de maçã no teste rápido para a Covil de 19, as imagens foram organizadas em diversas tomadas que sofrem corça ao longo do vídeo. Primeiramente, o resultado aparece negativo. Posteriormente, uma linha tênue indicando positivo aparece no final. Além disso, o site ainda destacou que esse tipo de testes não foi feito para absorver substâncias, além da secreção nasal, bucal e sangue. Isso pode afetar o processo do teste e indicar falsos positivos ou negativos. Já o serviço de checagem alemão, Corrective, destacou que o teste realizado pelo parlamentar não diz nada sobre a confiabilidade dos testes. De acordo com eles, a tendência de testar substâncias malucas começou na Tanzânia, quando o presidente do país afirma que amostras de mamão, galinha e cabra testaram positivo para a Covil de 19. Ainda, segundo eles, isso também não diz nada sobre a confiabilidade dos testes, uma vez que estes foram desenvolvidos para testar amostras humanas. Além disso, o site indicou que o parlamentar austríaco realizou a testagem de forma totalmente equivocada, o que levou a um falso positivo. Como se isso não bastasse, de acordo com o site, na Áustria, se uma pessoa testa positivo para a Covil de 19 em um teste rápido, precisa fazer um teste PCR-PT para confirmar o diagnóstico. Ou melhor, PCR-RT, quer dizer, né? O serviço de checagem PoliteFact também indicou que o resultado, na verdade, é um falso positivo por causa de execução errada no momento da testagem. De acordo com eles, o parlamentar não agitou a amostra, no caso a Coca-Cola e o líquido, que é um tampão que mantém o valor de pH da amostra constante. Por fim, a própria empresa responsável pelo teste se pronunciou. De acordo com ela, o parlamentar austríaco apenas destruiu o teste ao acrescentar uma substância com pH tão baixo, uma vez que esse tipo de substância, quando não agitada com o tampão, destrói a proteína do anticorpo do teste e acusa um falso positivo. A empresa chegou a gravar um vídeo testando a mesma substância, mas da maneira correta, e o resultado foi negativo. Resumindo, a história que diz que um parlamentar austríaco mostrou que os testes rápidos para o Covid-19 são falsos porque conseguiu gerar um resultado positivo com a Coca-Cola é falsa. Nada passou de mau uso do material em uma execução completamente equivocada do teste. Ao realizar o teste rápido, a substância coletada precisa ser agitada com o líquido que mantém o valor de pH constante e preserva a proteína do anticorpo do teste, que vai reagir corretamente com a amostra. Caso esse processo não seja feito, a amostra utilizada, no caso a Coca-Cola, pode destruir a proteína do anticorpo do teste e acusar um falso positivo. A empresa responsável pelo teste refez a testagem com a Coca-Cola, desta vez da maneira correta, e o resultado foi negativo. Ou seja, a história não passa de balela. O Papa Francisco vai renunciar após o Natal de 2020, diz o biógrafo. O Papa Francisco vai renunciar após o Natal de 2020 e antes do fim do ano, segundo o biógrafo. O pontífice seria os passos de Bento XVI, que também renunciou ao cargo em 2013. Véspera feiada natalina e vários cristãos do mundo aguardam a tradicional bênção do Natal do Papa, realizada todo dia 25 de dezembro, para celebrar a data. A bênção curva e torbe, a cidade de Roma e ao mundo, como é chamada, é feita habitualmente na Lógia Central, ou Lógia Central, como queira, da Basílica de São Pedro, no Vaticano, ou Lógia Central da Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde o líder da Igreja Católica relembra os principais acontecimentos do ano em questão, e abençoa o que está por vir. Porém, de acordo com uma publicação que está circulando a todo vapor nas redes sociais, a bênção nataliana do Papa, este ano, estaria ocorrendo o sério risco de não ser realizada, por um motivo surpreendente, a postagem compartilha a notícia de que o Papa Francisco supostamente irá renunciar ao cargo após o Natal de 2020 e antes do fim do ano, segundo o biógrafo. Francisco Teia decidiu supostamente seguir os passos de Bento XVI, que também renunciou ao cargo no Vaticano em 2013. A história rodou em sites de notícias em inglês, surgiu no tabloide express e se espalhou no Brasil, deixando muita gente surpresa. Confia a seguir o texto original da publicação que está circulando online. De acordo com fontes do hashtag Vaticano, o hashtag Papa, Francisco ia renunciar ao cargo depois do Natal e antes do fim do ano. Francisco disse que seguirá os passos de Bento XVI, a qual também renunciou ao cargo de Papa em 2013. Papa Francisco, vai renunciar após o Natal de 2020? Disse o biógrafo. A publicação viajou rapidamente, especialmente no Facebook, e deixou muitos cristãos católicos chocados com a notícia, em plena véspera de Natal. No entanto, a informação não procede. E desconfiamos disso a princípio por conta de alguns indícios comumente vistos em fake news. A mensagem é vaga, alarmista e possui vários erros portugueses. Além do mais, há um histórico crescente de boatos sobre o Papo Francisco na internet, sendo que muitos deles nós já admitimos no boato.org como aquele que dizia que Francisco teria convocado atores com urgência para a bênção na Praça São Pedro, outro que apontava que o líder da Igreja Católica teria sido flagrado fumando em foto com a Evo Morales, e até aquela história sobre o Papo Francisco que é supostamente dito que família é lugar de perdão e que não existe família perfeita. Para acharmos a solução para o nosso caso de hoje, procuramos pela fonte de informação citada, o Tabloide Express. Na matéria, ele cita como fonte do Vaticano Austin Iveray, identificado como ex-diretor de ações públicas do anterior arcebispo de Westminster, cardeal Cormac Murphy O'Connor. No entanto, o Papo desmentiu a informação em uma postagem em seu perfil oficial no Twitter. No Twitter, Austin divulgou o print de um e-mail enviado ao repórter do jornal responsável pela matéria, Callum Hor, pedindo a correção e remoção do conteúdo, mas que teria sido ignorado. No e-mail, Austin Iveray mostra que, indignado com o fato de o artigo continuar circulando, e afirma que as alegações são falsas, já que, segundo ele, a frase sobre ele ter dito que Francisco considera a renúncia de 2016 um ato profético de grande modéstia e que o atual Papa não teria problema em fazer o mesmo, foi distorcida. Ele explica que a forma que ele falou é bastante diferente de dizer que, sem dúvidas, Francisco também renunciaria. Ao final, Austin pede a correção e remoção do artigo. Ainda ao buscarmos um indício da tal renúncia do Papa Francisco em 2020, nada encontramos. Ao contrário disto, encontramos publicações reforçando que a história, além de ter sido negada pela fonte citada, nunca foi confirmada pelo Vaticano ou pelo Papa. Resumo, a publicação que dá conta de que o Papa Francisco vai renunciar ao cargo após o Natal de 2020 é falsa. O próprio biógrafo citado como fonte negou a informação, além do fato de não haver qualquer confirmação por parte do Vaticano do próprio Papa. Vacina contra Covid-19 é vendida por Cameloso e Madureira, no Rio. Cameloso e Madureira, bairro do Rio de Janeiro, estão vendendo e aplicando vacina falsificada contra Covid-19 em população. Nos últimos dias, um assunto que tomou conta da internet e desafiou a criatividade brasileira foi a suposta vacina falsificada contra Covid-19 sendo vendida e aplicada por Cameloso no bairro de Madureira, na capital fluminense, no Rio de Janeiro. Muita gente ficou surpresa com a notícia e teve até quem desconfiasse se o brasileiro pudesse ter tanta criatividade e visão de negócio. Diante de tantas especulações e publicações na grande mídia, a equipe do Boas.org decidiu investigar essa história. Tudo começou por volta do dia 20 de dezembro de 2020. Na internet, diversas publicações davam conta de que uma vacina falsificada contra Covid-19 estava sendo vendida em Cameloso, no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, por R$ 50. As mensagens ainda traziam uma suposta foto do produto. Não demorou muito para a história se espalhar. Começou a circular em sites locais e, em seguida, chegar a grande mídia. Por conta da enorme percussão, a história passou a ser investigada pela polícia e até pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Confira? São duas versões. Tirei e recoloquei meus óculos de leitura por cinco vezes, pessoal. No meu país, Madureira, os camelôs já estão vendendo a vacina para combater a Covid-19. Um galo que, se quiser já sair com ela aplicada, paga R$ 60.000. Nasa é o baralho, pô. Nós somos os inestudáveis. Eu amo o meu país. Versão 2 A vacina da Covid-19 já está sendo vendida no Camelô de Madureira. R$ 50.000. Vacina contra a Covid-19 é vendida por camelôs em Madureira, no Rio? A informação parou a internet. Nos últimos dias, a história viajou, em especial, no Twitter e no Facebook, voltando e divertindo muita gente. Porém, apesar da enorme percussão, a história não procede. Para descobrir toda a verdade por trás dessa história, fizemos uma espécie de engenharia reversa, após sermos alertados pelo jornalista Marco Faustino, fast-checker do site e Farsas. Em seu perfil pessoal no Twitter, o jornalista explicou que a história foi publicada em um perfil no Facebook e amplificada por mídias locais no Rio de Janeiro até chegar à grande imprensa. Jornal Dia chegou a noticiar essa imprensa. Eu até falei, né? No JA, se não me engano. O chegador Marco Faustino também ressaltou que o perfil responsável pela publicação fez a história ficar famosa apagou a postagem, o que se comprova quando procuramos pelo conteúdo. Ao buscar por matérias mais recentes sobre o assunto, descobrimos que muitos veículos de comunicação são acrescentar uma citação da pessoa. Na citação, o usuário identificado como Jones MFJ teria dito que fez a publicação, mas para brincar com algo inusitado, que teria testemunhado do que realmente levantar suspeita de um crime. A mesma matéria destaca que a Polícia do Rio de Janeiro chegou a realizar uma ação em busca das supostas vacinas, mas não encontrou nada. Já outra reportagem na grande mídia aponta para outra hipótese, mais plausível, sobre o assunto, de que a história na realidade seja apenas fake news. De acordo com a rede CNN Brasil, a Polícia Federal recebeu denúncias sobre o caso, mas informou que, de acordo com investigações iniciais, a história se trata de uma informação falsa. Além disso, o próprio jornalista Marcos Faustino nos alertou que Maia Porta do Rio de Janeiro chegou a visitar o Mercadão de Madureira, apontado como local de comercialização na tal vacina falsificada contra a Covid-19. Após percorrer o local e conversar com os vereadores, a jornalista destacou que nenhum ambulante sabia da existência ou teria visto a suposta vacina ser comercializada no local. Ou seja, toda a denúncia se baseia em uma publicação de uma pessoa que, posteriormente, e de acordo com matéria na grande mídia, tenha feito a postagem como uma brincadeira. Fazendo uma busca reversa por meio da ferramenta CrowdTangle, descobrimos que, antes de chegar ao perfil do Facebook, que amplificou a informação, a história foi publicada em perfis no Twitter. Como aponta essa matéria, o autor da primeira publicação sobre o assunto também negou que tenha sido testemunha ocular. Em relação à imagem usada nas publicações, não encontramos a foto exata, mas descobrimos que a embalagem do produto que aparece na imagem é bastante parecida com as embalagens que apareceram em publicações brasileiras que tomavam a vacina em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Moradores do país começaram a ser vacinados contra a Covid-19 ainda em setembro, com imunizantes produzidos pela farmacêutica Sinopharm. No Instagram, é possível ver algumas imagens durante este momento, no boss.org, em três matérias. Dentro da matéria vacina, Covid-19, vendida, camelôs, madueira, rio, etc. Em resumo, podemos cravar que a história que aponta que uma vacina sendo vendida por camelôs, madueira, bairro do Rio de Janeiro, não passa de um boato. Apesar de ter sido publicada em veículos de imprensa, alguns até fizeram uma retificação. A própria fonte da informação e a primeira pessoa que publicou o conselho na web, já apontaram que tudo não passou de uma brincadeira. Apesar de não termos a imagem original, fotos similares de embalagens da mesma vacina circularam entre brasileiros e Abu Dhabi. A fêmea de panda mais velha do mundo, em cativeiro, morre aos 38 anos, deixando 153 descendentes. A fêmea de panda mais velha do mundo, em cativeiro, morreu com 38 anos e 4 meses, anuncia o zoológico de Chongqing, na China, nesta segunda-feira, dia 21 de dezembro. Xin Xin, que tinha mais de 130 anos em idade humana, foi considerada uma mãe heroína, por ter 153 descendentes, incluindo 36 filiões. A idosa morreu em 8 de dezembro, devido a uma falência múltipla de órgãos, anunciou a direção zoológica no sudoeste da China. De acordo com um comunicado divulgado por autoridades, Xin Xin nasceu em Baoxin, em Sichuan, na China, em agosto de 1982, contou reportagem do Sun. Ela foi então enviada para viver em cativeiro no zoológico Chongqing, em junho de 1983, onde passou o resto de sua vida. Durante esse tempo, Xin Xin deu à luz, de forma impressionante, 36 filhotes, desempenhando um papel importante na preservação da espécie. Os pandas gigantes são conhecidos por terem dificuldade em se reproduzir, por uma série de razões. Entre elas, o fato de as gêmeas ovularem apenas uma vez por ano, na primavera, no Impicuai em Norte, e só podem conceber por cerca de 2 a 3 dias durante essa época. Em cativeiros zoológicos, obviamente, tem pandas machos à disposição para a temporada de acasalamento. Mas isso não torna necessariamente o processo mais fácil. Os machos têm que se comportar de forma competente, para que o acasalamento ocorra. Normalmente, as pandas fêmeas também normalmente dão luz, ou dão à luz, a um único filhote. E a última jornal André Moinho, jornal X, notícias até o fim. Não, mas antes de contar a última, o Brasil proibiu o pessoal, se eu não me engano, proibiu o pessoal de viajar para a Grã-Bretanha, se eu não me engano. E a Grã-Bretanha fez o mesmo com os viajantes brasileiros. Se eu não me engano, é o que está sendo rolado aí nas notícias. Bom, mas vamos lá. E agora sim, a última do J.A. Doido na piscina. No hospício, um doido pulou na piscina para se matar. Um outro doido pulou e salvou o doido que estava se afogando. No outro dia, o dia todo do hospício, foi conversar com o doido herói. Rapaz, estamos surpresos com o seu ato. E avaliamos o seu caso, e você terá alta. Vai poder ir para a casa. Nós temos uma má notícia. Aquele seu amigo que ia mesmo se matar. Encontramos ele hoje, cedo enforcado. O doido respondeu. Não, é que fui eu que o pendoei lá para secar. E com essa, eu fui embora. Muito obrigado pela companhia com a audiência. Jornal, Jornal e Jornal e Jornal. Edição de sexta, vinte e cinco. Feliz Natal! Sábado, vinte e seis. E domingo, vinte e sete de dezembro de dois mil e vinte. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço. E tudo de bom para vocês. Feliz dois mil e vinte e um. E vamos torcer para que o ano que vem, o pessoal daqui a alguns meses se vacine. E eu vou me vacinar também, porque não, né? Me vacinar contra a Covid-19. Tudo de bom para vocês. Felicidades. Desejo que não só o Brasil, mas o mundo tenha paz, tenha consciência. E tudo de bom para vocês. Bom, é isso aí, gente. Fui. E tudo de bom para vocês. E tudo de bom para vocês.